Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda bagarai, mano. A gente tá chegando aos 18 mil inscritos, mano. Assim como o Iron também, Iron Master, tá querendo chegar aos 400 mil, a gente tá aqui nessa corrida linda e maravilhosa pra chegar aos 18 mil. Então dá aquela força, dá aquela moral, vocês não vão se arrepender, eu prometo. É só vídeo top bagarai aqui pra vocês, tem vídeo de gameplay, tem vídeo de react, tem live, tem monte de coisa. E vocês participam ativamente aqui do canal sobre as decisões, sobre o conteúdo e tudo mais, beleza? Dado o recadinho, mano, primeiramente, Iron Master, o cara é mito, mano. Assim ó, só tenho a agradecer o rap do Ben 10 que o cara tá fazendo, o cara criou o omniverse dele, mano. Assim ó, sensacional, gente. Inclusive eu tô reagindo aqui e sigo ele também pras novidades. Então segue o cara no Instagram também e me segue, né? Arroba Rafa Nunes com SZ no final, enfim. Mas o principal, galera, vem fazer parte da família o Nunes que vocês não vão se arrepender. E é isso aí. Chega de chororô, vamos lá. É o rap do Ben 10, o miniverse, não havia mais o Ben, do Iron Master. Então bora lá, tela de reactzera. Então, só curte, mano. Caralho, mano. Olha a produção do negócio. A história começa com um simples garoto encontrando um relógio esquisito. Mas nesse infinito, o mesmo menino usa o relógio como um inimigo. A gravidade é o ponto, o gravata que é o monstro. Eu carrego, é minha força da natureza. Tudo que tô levantando como um galileano. Porque os bons sempre têm uma fraqueza. O meu cabelo escurecer. Assim como o meu coração. É como se olhar no espelho com uma intenção na sua dimensão. Viemos com uma missão pra esse mundo errado. Enrolado, estragado. Tem algo que não se encaixa. Que aquele que então não leva ódio nem relógio. Como uma múmia sem faixas. Se está levando pra matar enfim. Bem estranho que não achou o Omnitri. Ganhas e múltiplos de fazer nada. Magalho. Negação, sem razão. Essa luta pela paz. O padrão sente então o efeito desse gás. Essa é uma luta que você não terá vez. Pois você é um só piano. E nós somos seis. Chato, eu não ligo pra isso. Que saco, nem devia estar aqui. Ele quer o portador do Omnitri. Mas se ele nos trair, tô nem aí. E depois de um tempo, o garoto confuso. Tinha uma escolha, herói ou vilão. E a solução ele achou então. Colocou o mundo na palma da mão. O Omnitri caiu em minhas mãos. Sem tempo pra heróis. Tá na hora de virar vilão. É infeliz. Não voltar atrás. O Omnitri não serve só pra paz. Isso é poder demais pra ousar pro bem. Não havia mais ninguém. Se mostrando o contrário. Esperava um alien novo. Achou errado, otário. Se liga que aqui não tem verso feliz. Deixa eu te mandar real. Pensei em Omnitri. Estou acima de todos. E mando na cidade. Está bem porque temos que achar a chave. São patéticos, muito fracasados. E todo esse lugar atente ao bem irado. Caraca, mano. Vou pra guerra de todas as ferras. Quem está por trás? Junto com o Vilcás. Está com a gente ou é nosso inimigo? Se negue a lutar e vai ser abatido. O que aconteceu com seu mundo confuso? Uma carta coringa, mas não tem valor. Só que não tem lugar nesse novo mundo. Saberam que o tempo joga ao meu favor. Aquele menino então se tocou. Que não era o único do multiverso. Seres perversos, motivos diversos. Puseram só o ponto. O Omniverso. O Omnitri caiu em minhas mãos. Sem tempo pra heróis. Tá na hora de virar vilão. É infeliz. Não voltar atrás. O Omnitri não serve só pra paz. Isso é poder demais pra usar pro bem. E vai parar. Não havia mais ninguém. O Omnitri. Caraca, moleque. O Omnitri. Minirap. Todas as versões que aqui se encontravam. Travaram uma guerra. Enquanto o vilão. Colocava então. Seu plano em ação. E os votadores entraram em extinção. Não havia mais ninguém Caralho, mano Que sensacional, gente Eu fico aqui vidrado, mano Gente, já deixa o like, se inscreve no canal aí E vai... É por aí ele vai estar na descrição Boa, parte 2, gente Se você ainda acha que fazer pós-graduação é cara Enfim, vamos pular isso aqui, né Mas, gente, na moral, deixa muito like, gente O cara merece Nossa, tem que bater 2 milhões isso aqui, 3 milhões E a gente tem que bater 18 mil Então ajuda aí também, hein, Iron Master É nóis, mano Bora ajudar aí também, né, cara Pô Multiversos Destruídos e extintos para nós Isso é só um relógio Seja um herói As luzes são prontas Elas tiram de vez Olha bem, eu voltei Se liga no B23 O relógio do herói O povo tá frenético Olha, do... Métilete com uma lenda de seres ancestrais Garanto que é o fim pra mil gatos Eu tinha dúvidas sobre quem eu era Sobre o que eu fazia Não era coisa boa Mas pra ser melhor E proteger a terra Não lute pela fama E sim pelas pessoas Eles são pelo tempo aqui Pra que essa magia tem Omnitrix Vem, dando tempo, ajuda isso aqui O que é a furona? Tá, vai servir! Raízes vivinhas Vingas do chão Nunca imaginei Meu primo sendo um vilão Como um sicó selvagem Carregando o legado Eu dou a minha vida Mas agora precisamos Ir pra brigar Não é pelo tempo Isso é pela família O mundo tem a esperança No portador Do Biominitrix Eu não sou mais uma criança Revoluís Atômico X A razão de eros é animal Esse poder é surreal Eu posso me tornar forte, rápido e feroz Posso estar na hora de virar herói Além da consciência Longe da onipotência O céu mais forte que esse mundo já viu Não são dez nem seis Eu sou dez mil Carvalho 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 extremamente Carvalho Termo final, voltamos pro começo Versões malvadas de mim, com relógio assustador Mas vocês mostraram no fim, não é o relógio, é o portador Você aprendeu com os erros Eu aprendi, mas não superei tudo Me desculpe por ter tanto medo Não cara, eu não te culpo Temos que ser fortes e compreender O que passou, erros e nossas ações Aprender com isso e não esquecer E a punição, ficar com os vilões Flashback e esquece, sente a eletricidade Feedback na track, seis sentirão saudade As coisas mudam o destino, causam eras de trevo Pode chorar as perdas ou aprender com elas Como um raio em passageiro Sua energia te torna verdadeiro Eu vou lutar por um final feliz Porque eu sou o portador do Omnises A história começou quando o relógio esquisito Grudou no pulso deles, vindo do universo Agora tem poderes e com eles faz bonito Protegendo o multiverso Então eu não avio bem pra ser superior A arma não vem sim e sim o portador Eu sou o supremo No meu pulso universo Iremos salvar nosso Omniverso Mano do céu, véio Olha, sensacional Ah mano, isso aí é triste Mas eu vou deixar rodando Memória dos que se foram Mas cara, cara Eu tô arrepiado Não é frescura A história começou quando o relógio esquisito Grudou no pulso deles E com eles faz bonito Cara, o cara meteu isso no rap Eu cresci Minha infância vendo bem dez O classicão, tá ligado? O clássico E depois ainda ele é adolescente Gente, sensacional A Gwen Reviver eles ali Os encanadores Nossa senhora O Alien Super Nossa senhora Enfim, gente Olha, só Só nota dez, mano Esse rap do Ben 10 Omniverse Não é o Como é que é? Não é o Minitrix É o portador Cara Só top Os caras conseguiram fazer um negócio assim Fora da casinha Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Mano Tô super nostálgico aqui agora Então deixa muito like Se inscreve no canal Que ajuda Vamos chegar aos 18 mil Iron Master Ajuda aí também, cara Eu sei que tu tem o poder, né? Não é o Omnitrix Mas tá em tuas mãos também Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Valeu E fui, família Tchau 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 Tchau